Bom dia, família! Bom dia! Eu sou o Roberto Ferreira, estou de volta aqui no cantinho da arte para mostrar para vocês esse projeto. Não é que lindo esse projeto? Vai ser um projeto motivo de Natal, tá bom? Eu elaborei esse projeto com todo carinho para vocês, espero que vocês gostem. Antes de apresentar o trabalho para vocês, vamos pedir a presença do Espírito Santo que possa vir abençoando a minha vida, abençoando a sua vida, levando até você e trazendo até a mim muita paz, muito amor, muita saúde, muita felicidade também, muita prosperidade. Família, aqui temos as velas, vai ser as velas acesas, duas bolas, as folhas e essa rosa vai ser uma rosa semi-acadêmica, não vai ser nada realista aqui não. A sua rosa é bem bonita, bem decorativa para estar decorando aí a sua casa, na sua ceia de Natal, o seu paninho de prato, tá bom? Espero que vocês gostem. Para nós iniciarmos a nossa aula, vou apresentar para vocês as cores que nós vamos utilizar, ó. Nós vamos utilizar a cor maravilha, fluorescente. Aqui, o amarelo ouro, também fluorescente. Amarelo limão, fluorescente. Isso vai ser para nós fazer nossas bolas e alguns efeitos aqui. Vou trabalhar depois nas folhas, o verde mar, o cinza onyx, tá bom? E vou utilizar também sépia e vou utilizar o salmão, o amarelo pele, né? Mas para identificar melhor para vocês e alguns pontos por branco, beleza? Então, vamos iniciar fazendo aqui, então, o nosso fundinho. Já apresentei o trabalho para vocês aqui, um trabalho simples. Vocês vão receber esse gráfico com esses riscos aqui, ó, para mostrar para vocês onde vai ficar a luz e onde vai ficar a sombra, tá bom? Nós não vamos para a rosa hoje, não, mas só para vocês já ir imaginando como vai ficar depois aí o trabalho de vocês. E também vamos utilizar aqui, ó, a tinta Acre Puffe na cor branca, tá bom? Vamos trabalhar, então, hoje aqui a nossa criatividade, soltar a nossa imaginação. Uma aula bem tranquila, uma aula bem dinâmica para vocês e que vocês possam, assim, sair daqui hoje pintando com amor, com bastante carinho. Vamos fazer um pouquinho da nossa profundidade aqui, que é o nosso esfumadinho do fundo. Cores básicas, cores que vocês vão encontrar aí tranquilamente. Vou dar uma hidratadinha no meu pincel. Aqui eu estou com um paninho de limpeza, um paninho velho, bem velhinho mesmo. Vamos lá, então, ó. Vou pegar a minha tinta aqui e vou vir assim, ó, para combinar com o meu tecidinho, que é um tonzinho levemente salmão, tá? Nada de cor gritante aqui, não. Quero uns tonzinhos bem tranquilos mesmo. Aqui eu nem estou utilizando clareador, mas eu vou colocar um pouquinho do clareador para o meu pratinho, porque a gente tem que trabalhar com clareador também em algumas áreas, né? Então, vou colocar aqui. Olha só, eu coloquei aqui, eu já vou suavizando aqui para cima. Olha, a gente vai fazer esse esfumadinho bem bacana, assim, ó. Bem suave, quase que nem aparece, tá vendo? Porque o salmão é com salmão. Vou pegar um cantinho de pincel com a cor sépia e vou escurecer aqui, só essa extremidade. Olha só. Trabalhar com vocês essas nuances é muito legal. Nesse cantinho aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vamos colocar um pouquinho do salmão. Olha, coloquei o salmão aqui. Espanei com um pouquinho do clareador. E vamos escurecer um pouquinho também com sépia. Eu não quero aquele fundo muito grande, não. É suave, é nuance de cores. Olha, para vocês perceberem que pintura em tecido, não preciso você fazer aqui, é trabalho preenchido. Na tela você preenche o fundo todinho. Nesse caso aqui não é necessário, tá bom? Aqui também eu tenho a profundidade, não tem? Vamos trabalhar essa profundidade aqui, ó. Eu espero que a imagem seja clara para vocês aí, bem tranquila. Porque às vezes a gente trabalha mais esses tons sobre tons, aí não aparece tanto, né? Então a gente vai circular um pouquinho aqui em volta aqui dessa bola aqui, ó. Aqui já está na parte mais de baixo. Aqui eu estou de encontro com a folha. Vou pegar um pouquinho do clareador. E vamos trabalhando assim, ó. Bem sossegado. Aqui vou sair um pouquinho desse para cá também, olha só. Colocando um pouquinho aqui. E vamos nesse movimento circular. Umedecendo com o clareador. São pequenos detalhes na pintura que faz assim uma diferença, né? Vou escurecer aqui agora a extremidade, ó. Com sépia. Bem tranquilo, bem sossegado. Posso pegar um pouquinho desse sepio aqui por baixo aqui dessa minha bola de Natal aqui, ó. E faço isso aqui, ó. Olha só. Que legal, né? É tudo muito discreto. Nada muito carregado aqui não. Bem suave mesmo, tá vendo? Para não ficar mancha, pego o clareador. Movimentos circulares. Desse jeitinho. Para cá vai ser a mesma coisa. Vou separar essas tintas para cá. Vamos trocar de tinta aqui agora. Vamos fazer uma esfera aqui. Vou trocar de pincel. Vou estar pegando o pincel número 10, da Acrylex 054. Vamos trabalhar essa esfera com esses dois tons aqui, ó. Olha só. A tinta florescente amarelo ouro e a cor maravilha. Vamos ver no que vai dar? Porque geralmente essas bolas de Natal, elas são bem brilhosas, bem bonitas, né? Então vamos trabalhar assim com bastante carinho. E se você não tiver essa tinta, faça com a tinta que você tiver. Não tem problema. Então já vai trabalhar a parte de luz com essa cor e a parte de sombra mais com essa cor aqui. Vai ser nuances de tinta aqui, ó. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Vamos trabalhar o centro dessa bola com isso aqui, ó. Aqui eu não vou aplicar clareador não, porque eu quero essa bola. Quase que não saiu. Eu quero ela bem relucente assim, ó. Então vamos aqui colocar nesse meizinho assim, ó. Vou pegar um pouquinho do clareador aqui, só para espalhar um pouquinho mais, né? Essa tinta também, elas são mescíveis entre si. Então não precisa de vocês se preocuparem em questão de misturar cores aqui não, tá bom? Você consegue trabalhar as nuances bem bacana aqui, ó. Então olha só, pessoal. Fazendo esse movimento aqui, eu estou em movimentos circulares, ó. Colocando a tinta e trazendo essa tinta. Agora vamos entrar com essa cor aqui, o amarelo ouro florescente. Vou pegar o amarelo ouro, ó, um ladinho só do pincel. E vamos trabalhar aqui a circunferência, ó. Você pega a tinta no cantinho do pincel e vai empurrando essa tinta por cima do seu risco aqui, ó. Olha só. Ela fica, essa tinta, quando ela está um pouquinho mais velha, ela vai ficando meio tipo assim. Olha, você repara, você vê que parece que ela fica mais grossa, olha só, é uma tinta bem mais grossa. Mas, dá para trabalhar sossegado com ela. Quando eu chegar próximo aqui, ó. Olha só, chegando próximo a essa outra tinta, eu vou entrar uma cor na outra. Aí você vai ver a nuance bacana que dá, olha só. Olha o efeito que dá. Fica ou não fica muito bonito? Bem colorido, bem cara de Natal mesmo. Que eu acho que fica um trabalho interessante. As pessoas que pintam com essa tinta gostam muito, tá? Se você não conseguir comprar aí na sua papelaria, você pode pedir através do Mercado Livre. Que lá vocês conseguem pedir, tá bom? E não são tão caras não. Ela é, eu acho, um real mais cara do que a outra, só. Não é nada assim absurdo não, tá? É tranquilo de você comprar. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou entrar com essa tinta aqui, ó. Um pouquinho lá para dentro da outra, ó. Olha só. Percebe só? E sim, eu vou subir por cima do grafite. Tá vendo como é que ela fica meio assim, tipo uns grumezinhos? Porque ela já está uma tinta mais envelhecida e ela segue muito mais rápido que a outra, tá? Aí, se eu quiser fazer uma nuance melhor, eu vou pegar esse aqui agora e vou fazer isso aqui por baixo, ó. Por cima aqui, ó. Vou por cima aqui do grafite, ó. Fazendo esse movimento. Assim, eu consigo outra tonalidade. Repare aqui, para vocês observarem bem, como que ela mistura bem na outra tinta, ó. Eu não vou cobrir todo esse amarelo, não, porque eu quero que ela apareça. Mas sempre assim, com essa nuance. Depois, eu volto ali no acabamento. Agora, vamos inverter as cores? Depois, eu vou trabalhar essa região aqui de dentro, aqui, ó. Vou passar até por cima ali. Vou trabalhar essa região por dentro, aqui. Nesse tom de amarelo, aqui. Olha, peguei a tinta aqui. Vou espalhar essa tinta aqui dentro dessa outra bola, aqui, ó. Eu quero essa nuance. Tá vendo? Ela fica meio borrachuda, tá vendo? Mas não tem problema, não. Você pode usar. Se a sua tiver assim, pode usar que tá certinho também. Não precisa você se preocupar, não. Agora, eu vou pegar o amarelo fluorescente. Olha só. Esse é o amarelo fluorescente. Vamos trabalhar com ele aqui. Tá até duro pra abrir aqui, ó. Eu devia ter aberto esse vidrinho antes. Consegui. Aqui está. Esse é o amarelo fluorescente. Vamos trabalhar com ele. Olha só como é que ele é bonito. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, vamos preenchendo aqui agora, ó. Pode pegar bastante tinta e colocando aqui, ó. Trazendo essa tinta aqui pra cima. Se ela dá um alto relevo, não tem problema. O que fica bonito é isso aqui. Então, ó. Vai preenchendo. Quero mandar um beijo, um abraço pra cada um de vocês aí, seguidores da família aqui. Roberto Ferreira, artes plásticas. E é com todo carinho que eu recebo você que está chegando agora aqui na família. Seja super bem-vindo. Tá bom? Cada dia que passa, recebo mais pessoas aqui no nosso cantinho da arte. Isso é legal demais. Sinal que a nossa família está crescendo. Sinal que nós estamos conseguindo agradar as pessoas. Isso é muito bacana. Fico muito feliz em poder estar ajudando vocês de alguma forma. E com certeza, esse nosso carinho é estendido pra cada um de vocês que já estão aí, veteranos, comigo aqui no cantinho da arte. É muito bacana, é muito gostoso ter a sua companhia aqui. Aqui, pessoal, eu vou mesclar um pouquinho mais, ó. Mesclando. Uma cor entrando na outra, tá? Olha só pra você que lindo que fica o resultado, né? Vou pegar agora uma pesteladinha desse mesmo tom e vou vir cá pro baixo, ó. Fazendo isso aqui, ó. Olha só. Por que que eu tô fazendo isso? Porque essas bolas, elas dão esse reflexo. Elas brilham uma na outra, né? Então, as cores se confundem aqui, né? Quando essas cores se confundem, a gente tem que fazer isso. Agora, o que que eu faço? Nessa aqui, eu vou colocar a tinta Crepuff fazendo esse movimento aqui, ó. Vou traçar ela aqui, ó. Esse desenho que eu fiz, ó. Com a Crepuff. Aqui dentro, faço tipo os X, ó. Olha assim, pessoal. Olha que lindo que fica, né? Nessa aqui, eu vou fazer tipo umas estrelinhas aqui dentro. Fazendo isso, ó. Alguns pontos assim, ó. Depois de tudo seco, fica muito bonito. A gente coloca o ferro ao contrário, bem quente na posição de algodão. A gente consegue trabalhar. Esse aqui vai expandir. Fica muito bacana. As nossas bolas já estão prontas. Vamos pra nossa vela lá em cima. Nessa nossa vela, eu vou usar cores mais básicas aqui, né? Vou pegar esse tom aqui, ó. Vamos trabalhar nossa vela usando siena natural. Ali já tem um clareador. Vou pegar um pouquinho desse clareador aqui, ó. E vamos umedecer essa região aqui, ó. Com um pouco desse clareador. Vou pegar agora o siena natural. Vamos preencher essa região com o siena natural. Aqui eu estou com esse pincelzinho. Ele é um pincelzinho pituar. Ele ajuda a render aqui as minhas pinceladas, ó. Hoje eu vou ir trabalhando com ele. E com ele eu consigo fazer também essas pinceladas retas aqui, ó. Olha só. Fazendo isso. Deixo alguns espaços aí preencher. E vamos preenchendo a nossa tela. Bem tranquilo aqui, ó. De cima pra baixo, a mesma coisa aqui, ó. Fazendo isso. Espalhando bem. Fica um trabalho bem bacana. Bem tranquilo. Vamos preencher esse pedacinho aqui, que está aqui por dentro aqui, ó. Com esse pincelzinho aqui agora. Tá vendo? Já consegue preencher esses cantinhos que vai ficando, ó. Ali em cima, ó. Já vai fazer esse movimento aqui, preenchendo. Assim. Vou pegar um pouquinho do branco. Pra me dar uma clareada no centro dessa vela. Aqui, ó. Tá vendo? Coloquei uma pincelada do branco. Pra lá e pra cá. Eu estou com tecido. Esse tecido aqui é um tecido daqueles mais, mais, você compra, ele é por metro, tá? Você consegue comprar ele por metro. Ele é muito bom de pintar. É um tecido bem barato. Mas o preço é bem acessível. Não se preocupe com o preço. Porque eu não gosto de trazer material caro pra vocês aqui, não. Nessa extremidade aqui, pessoal. Vou colocar um pouquinho do sepe aqui, ó. Nas áreas que vão escorrer a nossa tinta aqui. Tá vendo, ó? Porque depois que a vela derrete, ela não escorre ali. Então, ela vai escorrer. Aqui eu vou escurecer um pouquinho que está por trás dessas bolas. Lembra? Nós fomos pintando o motivo natalinho pra vocês aí. Dá tempo, né? Às vezes, o que eu deixo a desejar foi ter a Silvia, né? Aliás, quero mandar um abraço pra você. Viu, Silvia? Gente, vocês não têm noção como que a Silvia pinta bem. Eu... Eu fico feliz demais de saber que ela pinta bem. E ela valoriza tanto meus trabalhos. Eu fico até com vergonha. Porque pra mim, ela já é uma artista mesmo. Pinta muito bem. Ela consegue passar pra gente uma energia tão boa. E ela já está ganhando o dinheirinho dela. Eu fico muito feliz. Viu, Silvia? Muito bom mesmo. Silvia Campos, né? Maravilhosa ela. Pinta demais. Às vezes, eu me inspiro até no trabalho dela pra eu estar dando aula pra vocês aqui. Olha só. Fiz isso. Vou clarear mais um pouquinho essa região aqui, ó. Um pouquinho do branco. Pra ele ganhar um volume. Tá vendo? Aí sim, eu consigo esse volumezinho aqui, ó. Nessa área de cima aqui, ó. Eu vou fazer um esfumadinho ali. Mas antes de fazer o esfumadinho, eu vou fazer a primeira parte do foguinho lá em cima. Pra fazer esse fogo, eu vou pegar aqui um pouquinho do amarelo ouro. Olha só. Peguei o amarelo ouro no meu pincelzinho pituar. Vou tirar o excesso aqui na palma da minha mão, ó. Tirei o excesso. E vou aqui em volta aqui, ó. Fazendo esse movimento, ó. Em volta aqui, ó. Que eu quero que ele acende iluminando esse pouquinho aqui, ó. Olha só. Vou vir aqui dentro, sujar aqui um pouquinho. Fazer tipo uma basezinha. Só limpando meu pincelzinho nessa região. Aqui é a claridade do foguinho. Tá bom? Vamos agora fazer a parte do fogo da vela ali, ó. Essa ali é a luz, né? Então, eu vou preencher aqui com esse amarelinho, ó. Só preencher com o amarelo. Ó, colocando o amarelinho aqui. Bem por cima, assim, ó. Vou pegar um pouquinho do laranja. Aqui está o laranja. Vamos escurecer essa parte de baixo aqui. Olha só. Que legal, né? De cima para baixo, vou colocar um pouquinho do branquinho. Assim. Bem pouquinho mesmo. Desse jeitinho. Nessa parte aqui, eu vou fazer o fogo dessa vela. No fogo da vela, aliás, no fogo não. Na vela derretendo, eu vou usar a crepuff, tá? Eu gosto muito de usar essa crepuff, porque ela valoriza muito o meu trabalho. Só que aqui aparece um pouquinho da vela ainda. Aqui, ó. Então, eu vou colocar um pouquinho do siena. Assim. Um pouquinho do sépia. Eu espero que a aula seja tranquila. Bem explicadinha para vocês entenderem bem aí. Tá bom? Agora, ó. Vamos lá. Vamos colocar a crepuff, né? Colocando assim, ó. Aqui eu vou colocar bastante aqui. Porque eu quero que ela vá derretendo, fazendo esse movimento, ó. Aqui embaixo, ó. Fazendo isso. Olha. Quando derrete, fica meio que escorridinho, né? Então, já coloca a tinta, puxando um pouquinho para cima aqui, ó. A gente vai preenchendo esses espacoszinhos assim. Não precisa preencher tudo, não. Deixa meio que falhadinho assim mesmo. É isso que eu acho que fica bonito quando fica falhadinho. Olha só. Assim, ó. Faz como escorria alguns pinguinhos, né? Descendo, assim. Olha só. Que bacana que fica. Depois que a gente fizer aqui, ele fica muito lindo. Agora, vamos puxar o paviozinho. Nesse pavio dela, vamos puxar com o sépia, tá? Ó. Me encostei aqui, ó. Paviozinho aqui embaixo, lá em cima. Olha só que legal, né? Muito bacana, muito interessante. Vamos fazer umas folhas aqui agora. A vela, as bolas estão prontas. Vamos para a folha. Essa folha, eu quero dar opções para vocês de cores. Olha, vamos trabalhar aqui, ó. São cores mais, assim, neutras, porque eu quero fazer essa rosa num tom bem bacana com vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o cinza onyx e o verde mar, né? Cinza onyx e verde mar. Vou colocar um pouquinho do caviador ali. Vou lavar meu pincelzinho pituar. E vou umedecer minha folha. Olha só, vou umedecendo a minha folha, levantando minha mãozinha para cima um pouquinho, para vocês terem, assim, uma visão bem bacana aqui. Essa outra folha também. Olha só, que bacana que é. Vamos lá. Vou pegar um pouquinho de branco. Uma aula simplesinha, uma aula para você que está chegando agora, uma aula para você que quer realmente pintar. Muito bem. Aqui eu vou pegar essa tinta e vou colocar cá em cima, ó. Olha só, trabalhando assim, essas nuances. Aqui eu vou pegar o cinza onyx e vou pegar o pincelzinho, vou pegando e puxando e mesclando, olha. Olha o resultado bacana que dá, tá vendo? Nesse outro ladinho ali, eu vou pegar o branquinho agora e vou dar um traço aqui, ó. Olha, tracei a minha folha e vamos preenchendo esse espaço aqui, ó. Olha só que facilidade. Uma folha muito simples, muito bonita de fazer. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Peguei o verde mar. Apliquei primeiro o clareador, porque o clareador me ajuda, ajuda minhas pinceladas aqui, ó. Aplicando o clareador. Até mais ou menos no meio. Peguei o cinza onyx, vim fazendo esse movimento para baixo e para cima, entrando um pouquinho na outra tinta, ó. De um lado, assim, ó. Entrando com o cinza onyx. É uma tinta mais escura, mas fica muito bonita. Faça até a metade, olha só. Do outro lado, vou entrar com o branco. Peguei o branquinho. Posso subir um pouquinho com ele também, ó. Divido aqui o meio dela. Parece que é difícil, mas não é difícil. Eu ensino de um jeitinho bacana, que com certeza vocês vão pegar essa pincelada aqui. É bem tranquilo, tá? Se eu quiser puxar uma pinceladinha de um lado e outro, fazendo esse ponto de luz aqui, eu posso fazer também, ó. Tiro o excesso, venho aqui, eu faço isso. Mostrando alguns movimentos nessa folha. Se eu quiser fazer uma dobrazinha nessa folha, eu posso pegar e fazer esse movimento. Eu consigo dobrar ela. Se eu quiser fazer nessa aqui também, eu pego o mesmo movimento, assim, para baixo e virei, dobrei. Percebe-se que é bem tranquilo. Não é difícil mesmo. Sossegado, tá? Posso pegar o cinza Onyx agora aqui e fazer isso aqui, ó. Vou dar um traçozinho aqui dentro, ó. A figurinha dela, ó. Do lado de cá, praticamente não aparece, mas você pode simular só, tá bom? Do lado de cá, a mesma coisa. Pincelzinho em pé, só para marcar essas nervurinhas. Se ficou grosso, tira um pouquinho da divisa. Esses cabinhos que fica por baixo aqui, ó. E aí, meu pincelzinho arteiro, não queria ver parar. Pega um pouquinho do Onyx e uma pincelada do branco. Pega o cá embaixo, ó. E faço isso aqui, ó. São pinceladas únicas, tá? Que você já consegue trabalhar a luz e também as sombras, ó. Reforçando algumas pinceladinhas, você consegue trabalhar tranquilo. Mais uma vez, pegando aqui, ó. Lá em cima, nos tronquinhos secos, olha. Peguei por aqui, eu quero a minha luz para cima. Vou encostar aqui, fazendo esse movimento. Travessando aqui, buscando para cá, virando e girando. Olha só. Você consegue luz e sombras, tá? De um jeito bem bacana, bem tranquilo. Seguindo aqui os tronquinhos, ó. É mais pinceladas, mais para o lado gestual. Porque não tem muito motivo você ficar repetindo as minhas pinceladinhas. Então, família, a outra vela vai ser mais ou menos no mesmo tom. Se eu resolver fazer de outra cor, eu venho e faço com vocês. As folhas seguem o mesmo destino. E eu volto com vocês na rosa, na próxima aula, que vai ser na sexta-feira. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo aí até agora. Fiquei muito feliz. Vou mostrar para vocês, mais ou menos, o tamanho desse desenho, ó. A minha mão dá 20 centímetros. Ela dá mais ou menos 38 centímetros aqui de largura, por uns 25, 30 de altura. Você pode ampliar esse risco do tamanho que você quiser, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Fiquei feliz de vocês estarem aqui comigo. Deixe seu joinha, seu like, comente bastante, tá bom? Beijos, família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchauzinho.